Música Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blog Ralé aqui no YouTube. Bom, trazendo para vocês hoje a terceira parte do jogo Guacamille que está disponível na Xbox Live do Xbox One no mês de julho, ou seja, de grátis. Bom moçada, então sem muitas delongas, se embora para a terceira parte do jogo Guacamille. A floresta dele, Kiva, Kiva! Opa! Vamos de café! O que eu tenho aqui? Paradinha louca essa daqui. Robote velho! O meu filho, vai para aqui. Ará, por aí, velho! Ará! Ará, por aí. Ará, por aí! Ará! Ará, por aí! Ará, por aí! Ará, por aí! não vai olhar desse cara hein mostrou o gancho do galo vamos testar o gancho do galo uma parada assim né Claro que eu dei Dando uma jogadinha Pra agilizar o esquema aqui Pô, legal, hein? Eu tenho que quebrar todos esses blocos aqui É isso, né? Como é que ela cabe irindo? Pé na copa Caraca, o que eu tenho que fazer aqui? Beleza Ah, moleque! Beleza Vai fora aqui, rapaz Pô, que bicho é esse? Você não encontra carnívoro? Que porcaria é essa? Bom, toda vez que você fica vermelho Você tá exausto Ou seja, você não consegue Aplicar o choro e o quem lá Ah, troca Nossa Não Beleza Que chatice Beleza Vai pra lá, mané Beleza Bom, moçada Não, animal Não, animal Toma, ali Vocês já perceberam que só tem como subindo aqui Dando esse gancho, né? Subir aqui dando esse gancho Vai Será que eu tenho dinheiro suficiente? Ah, 795 Vamos ver 4 detalhes Pedazes de fogo Cristianajugo Olha, depois eu passo nessa lojinha aqui LT web Toma aí, moçada Caraca Nossa senhora Pô, sacanagem Toma aí Bom, pra quem não sabe como faz isso aqui É só rolar um analógico Direito, viu? É esse aqui Beleza Bom, moçada Esse foi mais um gameplay do jogo Guacamilla A terceira parte do jogo Espero que vocês tenham gostado Pra moçada que curtiu o vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei e favoritar o vídeo Assim vocês ajudam bastante o canal Pros novos inscritos Sejam bem-vindos E pra quem quiser me adicionar Na Xbox Live do Xbox One É BlogRalé Assim como vai aparecer pra vocês Pra quem quiser me adicionar No Twitter Me seguir no Twitter É ArrobaBlogRalé Pra você que tá afim de seguir o BlogRalé No Facebook É facebook.com BarraBlogRalé E pra você que quiser me seguir no Google+, É BlogRalé Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui!